e fala minha gente beleza pura esse é parquetect eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura eu queria agradecer a participação dos nossos inscritos quem tiver curtindo deixe seu like né isso ajuda bastante bom vamos fazer algumas melhorias eu tava observando a decoração e não estou satisfeito com alguns lugares e queria melhorar né vamos tentar melhorar essa área aqui depois a gente passa para outra vamos tentar melhorar essa área para que a situação fique um pouquinho melhor né cortina de água isso aqui seria para cachoeira esse tipo de coisa borda cercas e uma cerca-viva cerca-viva vou usar aqui cerca-viva para né se melhora um pouco a situação da decoração nessa área vamos ver se melhorou nada melhorou absolutamente nada bom a gente tentou tudo bem é outra coisa e vamos tentar melhorar aqui também essa área aqui vou tirar essas plantinhas fazer uma situação bem parecida com essa do início né vamos ver se melhorou melhorou sem dúvida nenhuma conseguimos uma melhora aqui senhoras e senhores conseguimos uma melhora isso é muito bom isso é realmente muito bom essa lixeira está sendo a origem de tá trazendo é problemas né vamos ver se melhorou agora estamos sendo minuciosos tá que sair fora né só a lixeira por favor não ele quer destruir tudo aí complica pronto e agora melhorou excelente falta melhorar aqui mas já foi muito bom contente com esse progresso bem contente que a gente vai tentar melhorar mas talvez uma outra hora né vamos evoluir nosso parque pedalinho barco viking roda gigante e o gravitron nome difícil de falar e o topscan que é uma das melhores atrasse melhor atração sem dúvida nenhuma né vinte e quatro visitantes natação nove pessoas na fila excelente o topscan talvez eu tava pensando em construir aqui nesse nessa área central uma uma área de comida para valer né a gente poderia fazer mesmo meio que seguindo essa essa decoração do início vou fazer assim fazer assim ok ok A gente vai fazer a mesma situation O que está acontecendo? Equipe 1 concluiu a pesquisa Barcos Bat Bat está disponível Ok, vamos ver a pesquisa Vamos ver a pesquisa Vamos fazer só essa cerca E a gente vai correndo ver a pesquisa Não era atração aquática que eu botei para fazer Não sei porque ele botou barcos Atrações tranquilas Vamos para Lojas Talvez Agora a gente vai botar todas as lojas Aqui O que a gente poderia fazer Para tornar O transporte Mais rápido É colocar um depósito aqui E fazer com que as mercadorias cheguem por baixo Pelo subsolo É uma jogada bem interessante Acho que eu vou fazer Acho que eu vou fazer 2 milhões Que custa 2 milhões Incrivelmente caro Incrivelmente caro Por enquanto a gente poderia usar Pista de funcionários Aqui Ok E A gente vai construir O A ligação subterrânea Né Ela vem daqui Será que eu fiz besteira Vamos ver Fiz besteira Fiz besteira Fiz besteira O nível não está bom Mas a gente conserta O nível não está bom Realmente muito alto Realmente muito alto Não sei se tem aqui embaixo Opa Fiz o que eu não deveria ter feito Roda filha Isso Ok 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 Vamos tentar de novo Gastei bastante dinheiro Nessa jogada Uma jogada bem cara Queria que ele fosse Para baixo Queria muito que ele fosse Para baixo Minutinho Vou fazer um corte Vou achar uma posição Para a gente colocar Muito bem Perfeito Consegui fazer Foi um trabalho Bem difícil Até pegar o jeitinho Demorou um pouquinho Mas Depois que eu peguei O jeitinho A coisa funcionou Tá aí Fiz a ligação Entre A entrada do parque E esse ponto De recuperação Dos itens Ok A gente É claro que a gente vai Mascarar Isso aqui Né Mas A princípio É mais ou menos assim O que a gente vai fazer Aqui a gente vai colocar Cachorro quente Cachorro quente A gente vai colocar Guarda chuva também A gente vai colocar tudo aqui Hamburger Cachorro quente Hamburger Eu queria uma bebida Quente Nós não temos Temos refrigerantes Não temos bebida quente A gente vai pesquisar Por isso que a gente está pesquisando Agora Né Eu acho que é isso A gente pode botar Até um quiosque de informação Se a gente quiser também Ok O problema é que a cerca Está atrapalhando A gente vai retirar a cerca E está tudo esquema Perfeito Aí coloca o caminho Nice And beautiful Ótimo Então temos Já uma situação se formando Senhoras e senhores Já temos uma situação em formação Nesta área Falta a gente Colocar a arvorezinha Podemos dar play Com certeza O local já está ocupado Interessante Muito interessante Muito interessante Vamos dar play Muito interessante Que a árvore não caiba aqui Vamos botar coqueiro então Pronto Coqueiro cabe Coqueiro cabe Aqui Aqui a gente vai selecionar Algumas lojas Adicionar Essa 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 E essa E essa Todas elas vão ficar Né Com esta Com este Setor Falando em setor Vamos criar mais um setor Vai ser Esse setor Aqui Zona 1 Zona 2 Nice Primeira coisa Zelador Zona 2 Contratar Transportador Contratar Caminho Beautiful Já está valendo Então agora A gente vai ter uma área Nova Uma área com Comida e bebida Que vai nos dar um lucro Bem maior Assim eu espero Vamos botar alguns banquinhos Perfect Beautiful Aqui a gente poderia fechar também Eu acho Vamos fazer o seguinte Estamos precisando também de uma loja de funcionários Sala de funcionários Ok 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 E agora A gente poderia colocar um banheiro E começar a proteger A visão Dessa área Nice Ok Aqui seria o que? Sala de treinamento de funcionários Bem legal também 1500 A gente está sem grana Gastou dinheiro para caramba A gente vai ser obrigado a ganhar dinheiro aqui agora Meio que né Meio que né Meio que obrigado Totalmente Porque a situação Não está boa financeiramente Decoration Paredes Vamos escolher uma parede 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 topo Aqui não está ruim não Mas Meio maluco Parede meio maluca Aqui está branco né Vou botar assim por enquanto Talvez eu tenha exagerado Na situação aqui Perfeito Janela Entrada Ok E agora a gente bota um telhadinho A gente pode fazer um telhado um pouquinho mais legal aqui nessa área Só para modificar um pouco Telhado Telhado Acho que eu passei um pouco de altura É essa altura Ok Parede parede Só para completar a situação Parede Agora a gente vai precisar De algumas peças Pode ser de vidro Que loucura Que loucura com doideira Loucura com zoeira Essa aqui é diagonal Tem muita coisa Tem muita opção para nós Parede metade Fiz um prédio muito louco Tá aí minha gente Tá aí Prédio malucão Mais um teste né Mais um teste Que qualquer outra coisa Agora eu tinha que colocar uns pilares Se não Se não Se não Ficam meio Pilares Placas Portões Pilares Tem muita coisa legal na Unipilares Colunas Andame Bom Tá tranquilo Mais ou menos Isso aqui É mais ou menos Isso aqui mesmo Placas Tá acontecendo Coisa no nosso parque A gente não tá tendo controle Bom Não é aqui Eu queria Iluminação também Não Estrutura Isso aqui Talvez Seja legal As bordinhas Mas eu não vou Colocar muito detalhe não Falando detalhe É que nós temos detalhes Marquise Isso aqui é legal Isso aqui não tem lugar Isso aqui é bem legal Essa marquise O que mais que nós temos Temos chaminé Vou botar Só pra dar um detalhe No nosso prédio Ok Nice 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 Placas Beautiful Banheirinho Information Não precisa colocar Não precisa colocar Tá bom Tá de boa Tá aí minha gente Tá aí Vamos ver como ficou A decoração Ficou boa Ficou excelente Ficou excelente Eu diria Excelente Falta lata de lixo E a gente já Já conseguiu fazer Opa Não temos dinheiro Opa Não temos denaro 7 milhões 12 milhões Empréstimo Tomamos um empréstimo No banco estadual Do comércio popular Taxa mensal 1.40 Pegamos um empréstimo Senhoras e senhores A gente poderia botar Alguma coisa nessa parede Também Para dar um Para finalizar A situação Eu acho que Ficaria bem legal Também Placa médica Ou então Centro médico Aqui também Ficaria bom Só que a gente Não tem ainda Suporte Placas Acho que a placa Seria o ideal Depois a gente Coloca alguma coisa Nesses desenhos Tá aí minha gente Vou ficar por aqui Não construímos Nenhuma atração Fizemos Uma área De serviços Uma área De 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 hang in Uma praça De Praça da alimentação Praça das delícias Com um prédiozinho Do lado Que eu vou melhorar Ele um pouquinho Tem que colocar Uns pilares aqui Definitivamente Para parecer um prédio Não está aparecendo Com nada Mas eu só Construí também Para mostrar As funcionalidades Essa parede também Está estranha De vidro demais Muito vidro Tem coisa estranha A gente vai melhorar Colocar mais lixeiras Só que a gente Não tem dinheiro A gente pegou dinheiro Ok Vamos colocar as lixeiras E a gente finaliza Bem de boa Numa nice Na canoa Tá aí minha gente Vou ficar por aqui Estou aguardando então As dicas e conselhos Dos senhores Para a gente continuar Esta nossa aventura Vamos ver também Que atração A gente conseguiu A gente está fazendo lojas Tá bom Tá bom lojas É Atração calma Que a gente já tinha Estou precisando de transporte também Nós temos Barcos bate-bate Barcos circulares Motorizados Com grandes Para-choques Que colidam Uns com os outros Também é legal De repente Mas ficar aqui Meio no pedalinho Com esses outros Também Não sei como é que vai ser isso A gente pode testar Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui Tchau Tchau